Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, irmã Tinhas, aqui quem fala é a Tinha E sejam muito bem-vindos ao novo vídeo de Roblox aqui nos 2 Marmotas, galera E hoje nós estamos novamente num game que vocês gostaram bastante, galera Que é o Sr. Freezy Tag Só que dessa vez não é evento de Halloween É, exatamente Dessa vez não é evento de Halloween, galera Dessa vez estamos aqui no Freezy Tag normalzinho Vamos ver aqui quem que ganha os congeladores ou os fugidores E dessa vez é que tem um rapazinho meio boneco de neve pulando aqui Essa super tá no espírito do jogo, né, do Freezy Tag E vamos lá, vamos, vai começar o jogo, a Time Remaining Vai acabar a partida que tava acontecendo aqui agora Eu não cheguei a participar dela, tudo bem Galerinha, lembrando, tá, se vocês gostarem Já deixa aquele like aí, Marmota lindo, maravilhoso de vocês aí embaixo Que deixa a gente muito feliz, belezinha, galera? Agora contamos com o apoio de vocês Exatamente, então vamos lá, faltam alguns segundos de intermiste E a gente já volta com a partida assim que ela começar E eu fui escolhido pra ser o Tegger Eu vou ser duas pessoas escolhidas pra ser o Tegger Fui eu e outro carinha Você já era, minha gente, Time Remaining Carinha, vamos lá Uh, é a prisão Carinha, vamos lá que você tem uns patins aí, rapaz Tu é rápido Vamos pegar esses cabra safado aqui Oh, cês tão com pressa, minhas amigas? Cês tão com pressa? Eu comprei esquema Frio Como assim? Eu posso comprar lá na lojinha, tem uns esquemas Ah, você comprou esquema Aqui, ah, aqui, ah Tu que tá congelada Diazinha Vota aqui, diazinha Ah, diazinha Ah, diazinha Ah, diazinha Ah, diazinha Diazinha Vota aqui Vota aqui Eu tô com esquema Eu tô com esquema Eu tô com esquema Eu libertei o coleguinha Libertou o coleguinha que eu já peguei ali e já Ah, não Eu tava com esquema, velho Não Estava A palavra, a palavra usada tá correta Peguei aqui Peguei aqui Peguei todo mundo Peguei você também Cadê? Cadê? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Tem mais algum cabrão se escondendo de mim aqui? Cadê? Tá, todo mundo peguei nessa sala Meu amiguinho pegou mais alguém aqui Não, vem aqui, amigo Fica aí, meu amigo Fica aí Uhul Opa Você tava com muita pressa, meu amigo? Pra que tanta pressa? Vem aqui, você vem aqui Opa O Emanuele Não, Emanuele Rofodão Emanuele Meu Deus do céu Lucas, aqui Oi, pra você, Emanuele Tá aí, meu amigo Tegger aqui Vocês tão vendo alguém vivo? Vocês tão vendo alguém vivo? Não Porque eu acho que a gente pegou todo mundo Se a gente tivesse pego todo mundo Tinha acabado o jogo Então deve ter alguém vivo escondido em algum lugar Que não quer ajudar vocês Mas que... Eu consigo ver? Pera aí Não sei, não sei se você consegue Expectate Vamos ver aqui Vamos ver se alguém vivo Veja aí, veja aí se tem alguém vivo Ah, tem um carinha vivo ali, parece Onde que ele tá? Onde que ele tá? Eu não sei dizer onde ele tá Ele tá bem lá pra trás Mas é aí onde você tá? É um guest É onde você tá? Porque... Porque... Eu friso... Eu friso... O Tegger tá passando atrás dele, bem perto dele O Tegger? O meu amigo? Acho que é ele, é você Não, esse guest aqui é meu amigo Esse guest aqui é meu amigo Ah, ele é um Tegger É, ele é um Tegger Ele é meu amigo E aí, mano? É nóis Será que tem mais alguém vivo? Será que tem mais alguém vivo? Tá congelado você... O Tegger não Não tem mais ninguém vivo? Mas se não tem mais ninguém vivo Não precisa ter ganho Por que a partida não acabou? Nós somos... Nós somos excelentes Ah, não, tem um carinho andando ali Um Tegger de azul Onde? 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 Ele tá no lobby Ele tá no lobby Não, no lobby Não pode contar, né? Ah, é o Manu No lobby não pode contar, né? Esse cara do... Help me Não tem ninguém para lhe ajudar, cara Onde? Tá contando a galera do lobby Você tá zoando que eles estão... Deu erro e eles estão contando a galera do lobby Eu acho que não é erro, não Acho que o jogo é esse mesmo Mamã, como que vai contar a galera do lobby Que não é no Padre Freeze E tem que guiar, mamã Não, eu entendi Mas é que na hora que eu passei a expectativa Que tu sopor eles, entendeu? Entendeu? Eu lhe achei, meu amiguinho Tinha alguém mesmo Juro que não foi sopor ele Tinha esse carinha O Osson Fram89 Não sei o que lá das quantas Ele estava aqui dentro da cela Vivíssimo da Silva Se escondendo Nossa, tá na cela, velho Nossa Mano Mas ainda assim não acabou Ainda assim talvez tenha mais alguém Vai faltar 10 segundos Carambola Só 10 segundos Mano, talvez ele esteja lá Tem a gente lá do outro lado Só que eu não consigo ir lá ver Porque pra mim fica tudo azul, né? Então isso é muito difícil Meu Deus do céu Cara, eu peguei ele ali, gente Tô feliz que eu consegui pegar um monte de gente Consegui pegar um monte de gente Mas não sei se foi dessa vez, né? Que nós conseguimos lá as vitórias As vitórias tudo da vida Mas você tá em segundo lugar no ranking ali, mamã Obrigado, um beijo E o jogo gosta tanto de mim Que eu vou ser o tagger de novo Só que dessa vez eu comprei um negocinho Que eu fico ainda mais rápido Porque já não bastava a minha velocidade inicial sensacional Eu estou ainda mais rápido Eu tô com aqueles negocinhos Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ele está usando aquela minha cara Vem, vem, vem Gente, me libera Vem, vem, vem Vem, vem Luque, oi Esse sou eu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Por que me libertou, me deslibertou Ah, não, 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 não Valeu, valeu, carinha Nossa, você Vamos, tagger Você é do meu time, tagger Vamos lá, Lucas Opa, tava com muita pressa Não, 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 não Congela todo mundo Momozinha Para de descongelar o povo Para, para, para Pronto, congelei, congelei, congelei Não, não, não Não, não Congela, congela Congela, congela Congela Guest, você tá muito atrevido, Guest Se o senhor fique congelado aí Tagger, vem aqui, meu amigo Tagger Aqui, a minha Ah, não É a Gabizinha também, é tagger A Gabizinha também é tagger Tá bom Vamos lá Opa, achei mais um aqui Opa, encostou, peguei Deu mole pro Lucas Lucas pegou Mano, vamos lá Mano, esse negocinho aqui Esses patinhos aqui é muito louco, velho Ele é muito bom, muito bom Vamos, Lucas Temos o Marmatinhas aqui Então, jogando, você falou Mamã Temos o Gabizinha e a Manu O Gabizinha e a Manu Sensacional, Marmatinhas Opa, guest Guest Guest, fica congelada Fica congelada Meu Deus, quem que descongelou todo mundo aqui? Não Foi meu Você Amanda, eu lhe odeio Eu lhe odeio pra vida Cadê você? Onde você tá? Achei Boa, tagger Boa Pega essa horrorosa aí Que ousou libertar todo mundo Você pegou todo mundo que eu peguei, velho Boa Boa, boa Boa, time Mas eu acho que tem alguém lá em cima, hein Eu acho que tem alguém aqui em cima Não Deixa eu ver escondidinho Cadê você? Não, aqui não tem nada Tem que passar Tem que passar nessas celas aqui Amiguinho 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 Tem mais alguém pra nós pegar Se não tiver Eu vou cair Mas não cair, meu Deus do céu É nós que voa Marmatinhas Eu sou muito frizz Tegger Eu sou um frizz Tegger Sensacional Eu sou um frizz Tegger Sensacional Para de guardar caixão Lucas Nossa, guardar caixão Guardar caixão Mano Essa expressão era muito Da minha época, velho Guardar caixão Sensacional Cara, eu acho que a gente pegou Todo mundo agora, hein Gente Eu acho que agora A vitória foi sucesso O problema é que sempre tem alguém Que fica escondido Você é Tegger também, né Meu amigo Vamos procurar aqui em cima Eu acho que não tem mais ninguém não, hein Galera Eu acho que não tem mais ninguém não Eu acho que os frizz e Teggers Lindões aqui Sensacionais Supimpas Conseguiram pegar todo mundo Deixa eu vou dar uma explorada Nessa salinha aqui Que é de onde a gente veio As pessoas podem ter se escondido aqui Pelo menos eu vim daqui no caso, né Não, ninguém Ninguém Não, alguém me ajuda Como que eu gosto da derrota de novo, amor Explica Não sei como ele é Já Dois Um É Acabou Chateado Nossa, dá pra comprar a Flying Cloud, velho Gente, aquele negocinho que eu comprei ali Que vocês viram bem legal, né Esse carrinho que eu tô aqui, ó A gente vê aqui, ó No Game Shop pra comprar Cada um custa Quarenta, vinte, trinta e cinco Quinze, cem tags E setenta e cinco tags Eu tenho cento e cinquenta e uma tags É Hum, desculpa aí Deixa eu mandar uma equipe O Gabriel também Que tá aqui jogando com a gente Com o Nicolas Zero Que pediu um Salve pro amigo dele O Henrique Salve Foi pra Gabriele Flores O Lucas guardou cachorro Claro mesmo A Gabizinha Que eu já falei E é pra Manu É isso aí, galera Valeu, marmotinhas lindas Que estão aqui com a gente Vamos pra mais uma partidinha, então E vamos lá Que dessa vez Eu tenho que sobreviver Os taggers estão lá, estão lá Tá, tô vendo os taggers ali Meu Deus do céu Dessa vez você não é tagger, né Não, dessa vez eu não sou tagger Dessa vez eu sou sobreviver Sobreviver Não, mano Mano, mano, mano Cadê os taggers? Cadê os taggers? Mano, os taggers estão vindo ali loucamente Mano, tá difícil Tá difícil Não tem muito tanto Se esconder nesse mapa, mano Esse mapa é hard Até tem, mas só que É, é se esconder, literalmente Não tem muito tanto Ai, me enrosquei Peraí Vem aqui, Lucas Opa, boa Opa Aí eu gostei desse lugar Opa, aí eu gostei desse lugar aqui Agora eu vim pra um lugar louco aqui Sim, curti e compartilhei Cadê? Mano, os taggers vêm ali Ô, tem um pessoal aqui com umas coisas muito loucas, véi Ah, você quer Tá, tô vivo Gente, tem que tomar cuidado Os taggers estão lá atrás ainda Tão pegando duas pessoas lá Tagger e tagger Mas tem um terceiro tagger Que eu ainda não tô vendo onde ele tá Não consigo saber onde ele tá Mamô, você é o que, mamô? Eu sou pessoa boa Você é pessoa boa? Taggers não são pessoas boas? Taggers são as pessoas mais legais que tem, cara Eu sou o tagger, quer dizer, né Quer dizer, não é o que é Tá, tamo vivo ainda, gente Tamo vivo Tem só duas pessoas pegas Tem só mais barmatinhas aqui, ó Vamos agora com a Adriele também Oi pra você Oi pra Adriele Vamos lá Ah, você, mamô Você tá indo pra cima dos taggers, mamô Cuidado que os taggers estão aí Eu tô indo salvar Você tá indo salvar, mamô Vem, vem, vem Não, não é tagger esse, carinha, né Não, não é, não é Não é tagger, não, não era Não era Meu Deus, ela é tagger, ela é tagger Pega o mamô, não Não, não Não, pera, vou pegar você Cuidado, tô ali numa salinha Ah, valeu O E-Maximo me salvou Valeu, carinha Valeu, valeu, valeu A tagger tá bem ali A tagger tá bem ali Esse lugar é bom, porque esse lugar é bem grande Ele é bem grande, ó Ela desceu ali, ó A tagger Vamos salvar, salva, salva Salva, 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 salva a galera Salva a galera Peraí, eu tenho que mostrar em alguém Ai, meu Deus Meu Deus, você foi pra cima do cano ali, velho Vem aqui Tá, aqui Ela é tagger Ela é tagger Pegou um carinha aqui Opa, opa Esse carinha me ajudou Eu tenho que salvar ele Eu tenho que salvar ele Tô, carinha, você me ajudou Eu te salvei agora Ai, meu Deus Ela tá atrás de mim Não, toma Ah, salva Salvei E ela tá atrás Ah, não Não, aqui não tem saída Você pega Mamão Fui pega De uma salinha horrível, velho Peraí Ai, que horrível Vou te salvar, salvei Mas ela vai pegar nós Não vai não, salvei de nós Mamão, você é muito boa Ela me pegou Mas agora eu tô fora da salinha Tô fora da salinha Boa, valeu, gente Mamão, você é boa nisso, mamão Eu sei Você é boa nisso Vem aqui Ah, vou te salvar Ah, não, Gabizinha, Gabizinha Você tá de boa Vai, vai, vai Oh, meu Deus Salva a Gabizinha Vem, mamão Vem, vem, vem Vem aqui no corredor Tô aqui salvando a Gabizinha Loucamente Ela pega a Gabizinha Salva a Gabizinha Não, eu vou salvar A gente já pegou eu Ninguém pega, mamão Ninguém pega, mamão Ai, me congelaram É melhor que eu pulei Vamos te salvar, mamão Vamos te salvar Tão indo te salvar Tão indo te salvar Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Vamos, galera O problema é que Essa fase é grande É difícil pros taggers Então, é difícil os taggers Cara, eu tô muito radical Nesses meus patins Loucos aqui Mano, esses patins É a melhor coisa que aconteceu Muito, muito bom Nossa, eu vim pra garagem Aqui tem uns carros da hora Muito bonito Ai, não, os taggers estão lá atrás Ela pega, despega É, eu tava fazendo isso Ela pega, a gente despega Pega, a gente despega É um trabalho de formiguinha Vamos lá, gente Vem, Lucas vira O Lucas é muito radical Com esses patins Uh, sou muito radical Com esses patins, mano Vocês tão bem aí? Vocês tão de boa? Eu tô, eu tô, eu tô, tô boa Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo? Tá tudo favorável por enquanto? Tá tudo favorável Ela ali Agora ela vem Despega, despega Ê Mano, ela tá ficando muito brava Porque a gente tá Tipo, ela sozinha Nesse meio de gente aqui Ela não vai conseguir nunca Ganhar Os outros freeze taggers Tinha que tá ajudando ela Porque senão ela vai ficar sozinha Ela vai fazer muito ponto De teguear Mas, ai, me pegou de novo Mas ao mesmo tempo Ela não vai ganhar não Porque Não vai Aqui, ó Falta 25 segundos Descongela Onde você tá, mamuzinha? Tá ali em cima Tô lá, eu só me observando A treta aqui embaixo Só me observando a treta Vou subir ali também Só me observar a treta Ai, caí Ai, meu Deus, caí Não, quase Não, não é pra ele que sabe não, louco Como não? Ele dá pra subir também Pera aí Vamos descongelar Ai, meu Deus Chegou mais um tag aqui Ai, peraí Ih, ai, deu ruim Não Vai acabar, vai acabar Não, não, tem só um tag Tem só um tag Tem só um tag Foi, foi, foi Vitória, velho Hoje é meu dia Flawless victory Flawless victory Sensacional Sensacional Vitória hoje, mas Galera, mas esse daqui foi Freeze tag, então Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Marmota maravilhoso Embaixo que a gente fica Muito feliz, galera E a gente se vê Num próximo vídeo, gente Eu acho E é isso aí, galera Obrigada a todo mundo Que participou aqui com a gente Um grande beijo E a gente se vê Na próxima É isso aí, galera Tô tentando comprar Capa de visibilidade Que ele não deixa Ah, comprei Vamos ver aqui, ó Vamos usar Que da hora, velho Que da hora Muito da hora A capa de visibilidade Nossa, sensacional, galera Depois dessa eu fui Tchau